Nem todos os clubes querem. Então, o caso do Pedro não, né, Mauro? Por exemplo. Essa ideia de que a seleção automaticamente valoreza o jogador, eu acho um pouco fora da realidade. Hoje em dia, todo mundo observa todo mundo. O Estevam está vendido muito antes de entrar em campo. É, mas a cada convocação a cada convocação entra uma grana. É como o Hendrick, né, Danilo? O Estevam não. Mas por quê? Mas por que isso? Porque na negociação, como o clube brasileiro sabe que o jogador vai ser convocado, ele mete essa cláusula. Se não existisse convocação, ele colocaria por assistência, por gol, por participação pelo Real Madrid, pelo Chelsea, ele colocaria outra cláusula. Essa cláusula é colocada porque é a certeza de que essa meta vai ser atingida, porque o cara vai ser chamado. Mas o atleta jovem, principalmente, ele não precisa da seleção brasileira para ser descoberto. O Vinícius, o Rodrigo, o Hendrick, agora o Estevam e outros, até o Renier, que não brilhou intensamente, está lavagando por times pequenos da Europa, todos já foram observados e contratados, garotos ainda. Então, se turbina muito a ideia de que a CBF tem esse poder, esse toque de midas para o jogador valer. Não é só isso, não. Pode até ter, dá uma temperada. Mas, gente, o mundo está totalmente integrado. Antigamente, se só via certos jogadores, na seleção, hoje não. Todo mundo observa todo mundo. O garoto está do berçado, já começou a bater a bola, os caras da Europa estão observando aqui na América do Sul. E isso já não é de hoje. E esse discurso, acho eu, só favorece a ideia de que a seleção traz algum benefício para os clubes. Não traz benefício nenhum. Seleção é uma praga no futebol de hoje. Uma praga. É jogo demais. Vamos ouvir o Danilo. E muita gente não fala isso porque está sempre lá acompanhando, gosta de acompanhar a seleção, porque é interessante, é tudo. Tem a turma de jornalistas amigos da CBF, então sempre tem uma tropa para ficar defendendo esse negócio de seleção brasileira. e outras seleções também. Aliás, ontem parecia um velório a Argentina e Chile. Nem atmosfera um jogo da Argentina tem quando é jogo de seleção. Plateia. Uma coisa medonha. O jogo foi 3x0. 4x0. 3x0. Fala, Danilo. O Estevam é um bom ponto, né? Porque eles vão comunicar que talvez o Palmeiras não seja tão... Já está vendido e tudo mais, mas não sei. Me diga. E sobre todo esse tema? Eu vou permitir aqui discordar praticamente de todos os amigos. Eu normalmente... Eu não sou amigo da CBF, tá, Mauro? Mas eu gosto da seleção brasileira, sempre gostei, gosto de Copa do Mundo. Tanta, tanta, né? E uma questão para mim é o seguinte. Eu concordo com a questão do conflito de calendários. Eu acho que o calendário, do jeito que é feito, é um absurdo o São Paulo ter sido o Lucas convocado e quando voltar da convocação, ter o jogo decisivo da Copa do Brasil. Eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer. Para mim é um absurdo esse tipo de conflito. E aí o Arnaldo falou uma coisa que muitas vezes a gente ignora e isso não é só para brasileiro, é para o mundo inteiro. Como os jogadores, eles projetam muitas vezes e põem na carreira como objetivo disputar uma Copa do Mundo e ser campeão de Copa do Mundo. Basta ver o que aconteceu com o Messi quando ele foi campeão e como mudou a forma dele encarar o futebol depois dele ter sido campeão pela Argentina. Na Copa América, até antes da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo para ele foi, obviamente, o êxtase. Enfim, vários outros jogadores que jogam Copa do Mundo e têm na Copa do Mundo o seu ápice de carreira. Vários jogadores hoje em dia existem, basicamente, por conta da Copa do Mundo. Eu até vi um exemplo no chat aqui, eu achei bom. O Rames Rodrigues não existiria se não tivesse tido a Copa de 2014, basicamente. Eu acho que atletas, realmente, hoje em dia, o mundo é muito mais globalizado e você consegue ver os caras jogando em qualquer lugar, mas convocação para a seleção sempre valoriza e não são poucos os exemplos de jogadores que são convocados para a seleção e depois da data FIFA, depois de uma Copa do Mundo, são negociados por valores muito maiores ou negociados por times que a gente nem imaginava e que o noticiário não dava conta do interesse. Então, eu acho que a seleção ainda tem alguma relevância nesse ponto e, na questão das eliminatórias, eu acho que tem como você desenvolver um outro formato para classificação, mas não vejo nenhum outro formato, por enquanto, mais justo do que jogar dentro e fora, considerando que a Copa do Mundo é o ápice para muitos jogadores, não considerando o futebol pelo prisma dos clubes. E concordo 100% quando a gente pensa na relação da indenização que as entidades deveriam dar aos clubes quando eles se lesionam, quando eles ficam machucados jogando pelas seleções, afinal, os clubes são os responsáveis pelo pagamento do salário. Para mim, o absurdo da história é a CBF ter trilhões de faturamento, ter esse dinheiro guardado, não melhorar a liga do Brasil, o futebol brasileiro, não indenizar os clubes quando eles são prejudicados, não investir em arbitragem e tudo isso. Para mim, a bizarrice da história é a CBF ter dinheiro por causa da seleção e não retornar esse dinheiro conquistado pela seleção para o futebol brasileiro. Eu acho que a CBF poderia aproveitar a força da seleção brasileira para melhorar o futebol local, em todos os aspectos que a gente já sempre... Ô Danilo, mas você não acha melhor o sistema eliminatório como era antigamente de dividir em grupos? Como é na Europa? Quatro seleções classificam duas... Porque ao que o Mauro está se referindo é esse verdadeiro campeonato de turno e retorno com 10 times, são 18 jogos, é coisa para chuchu. É coisa para chuchu. É que são 18 jogos em tese espalhado em 3 anos, né, Juca? Daria para você fazer 6 jogos por ano se você tira as outras data-fifas de amistosos que tem no meio do caminho. Então, daria para diminuir nesse sentido se você faz só isso. Mas se faz um outro formato de grupo, pode ser também, não tem problema. Eu acho que a ideia da Copa América, o problema é que a Copa América é eliminatório, né? Você tem o problema de, de repente, se a gente usar as últimas Copas Américas como reflexo para a Copa do Mundo. Várias seleções gigantescas teriam ficado fora aí da Copa. Enfim, é um ponto. Dá para fazer, dá para discutir, dá para conversar. Mas eu sou... Este período, Danilo, esse período a que o Mauro se referiu, que a seleção às vezes ficava quase um ano sem jogar, tem mais de um aspecto. nas Copas Américas ou no velho campeonato sul-americano, com muita frequência, o Brasil mandava uma seleção estadual. Seleção mineira ia representar, seleção... Não dava muita pelota para a Copa América, a Copa Sul-Americana, não. O Pedro Natal fala que quem fez o povo brasileiro não gostar mais da seleção foi a CBF. Acho que é uma... 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 cama de muitas coisas, né? Mas acho que a principal... O que pega para mim é isso que aconteceu agora com o Flamengo. E que pode acontecer com qualquer time. É o... É tirar um jogador machucado do seu time no meio de uma temporada e dane-se. Para mim, esse é o principal ponto. Mas diga lá, Mauro. O Mundial de Clubes da FIFA já coloca agora... Esse Mundial agora, não o Super Mundial, né? O time europeu já está na final, né? E o time sul-americano vai ter que jogar mais uma partida para chegar até lá, né? Mudar o regulamento. Cara, se a FIFA quiser, ela para com essa hipocrisia e coloca já os campeões mundiais todos classificados para a Copa do Mundo. 500 vagas! Isso é só para ganhar dinheiro, gente. Não precisa competição nenhuma para ferir Brasil, Uruguai e Argentina que vão para a Copa do Mundo com 7 vagas em 10. Não, é claro. Não precisa. Isso é tudo um grande teatro. É por quê? Quanto mais se joga, mais dinheiro entra. Quantos jogos tivemos de seleção brasileira esse ano? Oito. Mais dois agora e mais dois. Serão 12. Gente, 12 jogos de seleção brasileira. É uma média de um por mês. De Diniz a Dorival. É 12 para Javali Furioso, diria o Apolinho. Não tem condição, amigo. É muito jogo, cara. É um negócio insano. É um por mês. Aí você tira o período de pré-temporada e férias, dá mais de um por mês. Quem que aguenta um negócio desse? Repito, seleção não revela jogador, não tem divisão de base, não mantém folha de pagamento, não contrata atleta. Ela só suga. São os vampiros do futebol, as confederações. Mais nada. Futebol é clube. O que faz funcionar é o clube. Mais nada. Todo mundo que está aqui. Eu duvido que tenham duas pessoas nesse chat, acompanhando a gente agora, ouvindo depois do Spotify, ou o que for, que falem. Eu me apaixonei pelo futebol vendo uma seleção. É o clube que atrai você. É o clube que passa de pai para filho. E o clube é sacaneado para que as seleções possam desfilar em datas FIFA, usando jogadores, eventualmente machucando, e ganhando muito dinheiro. Que é o que acontece. As federações importantes ganham muito dinheiro. Quanto vale a transmissão de um jogo da seleção da Espanha hoje para o mundo inteiro? Da seleção brasileira, mesmo pós 7x1, da Argentina, campeã do mundo. É muita grana, cara. Então, por que eu vou ficar um ano sem jogar? Vamos jogar toda hora. A FIFA agora, quem enfiar esse mundial, super mundial, com 30 e tantos clubes, como é que isso vai funcionar? Na verdade, é uma briga de cartolas pelo poder, pelo domínio. A FIFA se incomoda com o fato de a maior competição de clubes ser da UEFA, não ser dela. É tudo isso que está por trás. Não é o futebol, não tem interesse esportivo. Tem nada disso. Tem nada disso. E o jogador que quer jogar em seleção, então pede a CBF contratar por 14 milhões de euros. O próprio Pedro quis ir à Olimpíada, vocês vão lembrar, e o Flamengo não liberou. Aí, o Pedro está triste. Está triste? Pede para a CBF pagar 14 milhões por ele, pagar o salário dele. Quem paga é o Flamengo. Não é a CBF. Está tristinho? Paciência, amigo. É aqui que você tem que trabalhar. Você joga aqui. Ora, isso não existe. O jogador deseja ir. Dá um tempo. Deseja ir ganhando. Os caras ganham um milhão, dois milhões por mês. Querem escolher para onde vão? É o clube que paga. Futebol é clube, gente. Isso aí. Radical. Também estou com o Mauro nessa. Ô, Trajano, você falou da novela renascer. É. Você falou da novela... Oi? Fala. Alguém falou. Desculpa, não peguei. Não, tem que combinar com os jogadores. É aqui o exemplo... Não tem, mas eu entendo, Mauro. Não iria jogar na seleção, eu também quero, mas então... Mas quem que paga? Não tem que combinar, não. Tem que determinar. Tem que determinar. Você joga aqui, tu ganha um salário altíssimo, mas o que que tu vai jogar? Exato. Quer ir para a seleção? Quer ir para pagar teu salário, meu irmão. Não é isso? Isso. Vai ter a seleção aqui das mesas redondas. É isso que os clubes têm que mudar. O Arnaldo é convocado, aí o All tem que pagar você lá. É, entendeu? Como sabe. É, o All vai ser desfalcado do Arnaldo, porque vai ter a mesa redonda, seleção das mesas redondas, mas tudo bem, ele não vai ficar aqui um mês fora, mas o All aqui paga. É complicado. Mas, ó, Trajano, você falou que a novela Renascer ia ser muito bem votada aqui. Ela não está na nossa enquete, mas você imagina como está a nossa votação? O que que a galera vai assistir? Jogo da Seleção, NFL, ou alguma série ou filme? Como é que você acha que tem ela? Pare o duro entre o jogo da Seleção e alguma outra coisa. Acertou. Jogo da Seleção, 35%. NFL, 17%. Alguma série ou filme, 48%. Olha aí. O que eu queria dizer, em cima do que o Mauro colocou, me fez lembrar aquela fase quando a arena vai mal, um time no nacional. Isso. Essa cor de colocar uma série de disputas, de jogos, essa ideia da... Os campeões no mundo estão classificados. Como é uma pouca vergonha essa eliminatória sul-americana. Porém, eu falei no início, até o campo grande se classificaria. São sete vagas, seis mais uma. Então, é jogo para chuchu. Mesmo que seja durante três anos. Mas já cortava uma coisa. É menos uma possibilidade de número menor de jogos. Não é? Agora, eu queria que a gente falasse também, gostaria muito de ouvir todo mundo, principalmente o Mauro, em relação ao prejudicado. Que é o Flamengo. Como é que fica o Flamengo sem o Pedro? Porque, bem ou mal, diante de tudo que vem acontecendo com o Flamengo, o Pedro dá conta no recado. E o Gabigol não dá conta no recado. Estão chegando reforços. Mas os reforços também já se machucaram, o outro foi suspenso. Como é que fica o Flamengo? Boa pergunta. Deixa eu só... Eu vou passar essa questão, como diria o outro, para o Mauro, já sobre o Flamengo, porque é importante, né? Vai as compras, não vai as compras. Já foi bastante as compras por causa de outros machucados por outras razões. Mas só... Antes, só queria saber... Só mostrar isso que você falou, Trajano, sobre a eliminatória ser ridiculamente fácil. O Brasil, ele perdeu os últimos três jogos. E ainda assim, se acabasse hoje, mesmo sem jogar hoje, ele estaria classificado direto. Ele seria o sexto colocado, estaria classificado direto. Então, a classificação, Arnaldo, não é uma questão... O Diniz classificou o Brasil para a Copa, viu? O Dinizismo classificou o Brasil para a Copa. Não é uma questão sobre... Ah, meu tio... Mas não foi com ele? Foi com ele. É, foi com ele. Foi com ele. Olha, a manchete seria do sensacionalista. Brasil não ganha de ninguém, mas está classificado para a Copa. Basicamente isso. Aí, é isso que eu queria te falar, Arnaldo. Parece uma coisa controversa, né? O Brasil, com a chance de ele não ir para a Copa, é quase zero. Mas mesmo assim, me parece ter alguma pressão no Dorival. Ele está mais pressionado. Porque foi mal na Copa América, tem essa questão dos meninos, joga ou não joga, né? Claro, porque qualquer técnico da seleção, nesse momento, o que ele pensa? Eu tenho que estar na Copa do Mundo. Assim como o jogador, o técnico quer ir para a Copa do Mundo. E, na verdade, como a gente viu com o Diniz, não basta estar entre os mil classificados para a Copa do Mundo. Precisa ter resultado, desempenho. O Dorival sabe que a chance de ele ir para a Copa do Mundo, ele melhorar a classificação do Brasil. Já que na Copa América, ele naufragou, né? Então, assim, é aquilo. Para o técnico, dane-se quem está com o clube, com o jogador envolvido e tal. O cara tenta, ele... Então, dá para perceber nas entrevistas dele. Aliás, ele teve um cuidado diferente dessa vez, né? Que é raro. Entrevista, inclusive, de técnicos da seleção, antes do jogo, faz tempo que não teve. Até para explicar a situação do Pedro, etc e tal. Ele sabe, primeiro, que ele era a opção 3. Primeiro, era um estrangeiro, na cabeça do Edinaldo, anti-elote de preferência. Depois, o Diniz. Depois, ele e agora. E, no caso específico do Dorival, um técnico nessa altura da carreira, imagine a cabeça do... A cabeça do Dorival, para mim, é ver o Danilo, deve estar mais... A coisa está mais fervilhando do que a cabeça do Estevam. Porque a chance única do Dorival ser técnico com uma seleção na Copa do Mundo é essa. Agora, caiu no call dele. Mas, para isso, para chegar até lá, nós estamos ainda longe da Copa. E não é a questão da classificação. É fazer um trabalho que convença mais do que o do Diniz e do que o Tite, etc, para chegar lá na Copa do Mundo, enfim, como técnico da seleção. E, nesse meio tempo, o Edinaldo, que muda de ideia a cada dois meses, não pensar em uma nova solução estrangeira. O Dorival sabe que não é a questão da colocação na tabela. É que ele está estreando na eliminatória, está tratando isso como uma... Inclusive, o técnico do Equador vai estrear também nas eliminatórias, o BK7, que era auxiliar do Sampaoli. O Dorival, é uma chance. Você poderia me dizer se é boa a linha do Equador ou não? A linha do Equador tem sido melhor do que a linha... A linha do Equador tem sido melhor que a linha brasileira. Eu acho que... Mas a linha brasileira tem mais gols que a linha do Equador. Sim. 6 a 5. 6 a 5. 2 a 5.